Olá meus amores, sejam bem-vindos ao Megan Taylor, o canal brasileiro da gringa, trazendo para você mais uma receitinha toda especial. Estamos falando da torta tradicional daqui dos Estados Unidos. A torta de maçã é claro, então bora lá começar! Com a ajuda do processador ou utilizando as suas mãos mesmo, vamos misturar todos os ingredientes secos. Farinha de trigo, açúcar e sal. That's it! E aí, preparada? Porque tá na hora de misturar! O próximo ingrediente será a manteiga sem sal, mas estarei usando a gordura vegetal! A opção da gordura vegetal vai me dar uma massa mais folhada, mas a manteiga também fica muito boa. Então adiciona nos ingredientes secos juntamente com duas colheres de suco de limão. Volta a bater a massa no processador ou amassar nas suas mãos. Uma vez que a mesma tenha formado uma massa, vamos estar adicionando aos poucos água até a consistência normal. Chamando a sua atenção para que o sucesso dessa massa tem que ser que ela esteja sempre gelada. Então veja só o truque que estamos fazendo. E depois de formada, vamos colocar na geladeira por no mínimo de duas a três horas, até que a mesma esteja completamente gelada e firme. Enquanto isso, bora lá trabalhar no recheio! Então traz logo a manteiga! Sempre usando fogo médio para que o mesmo não possa queimar esse creme. Vamos adicionar então a farinha de trigo, misturando sempre até que a mesma esteja cozida. Mais ou menos um a dois minutinhos é o suficiente. E então colocaremos a água. Neste momento misture tudo rapidinho, você vai ver que a massa vai engrossar, mas não se preocupe, porque vamos adicionar o açúcar. Isso vai fazer com que vire uma calda cremosa. Uma vez que esteja tudo incorporado, desliga o fogo e bora lá trabalhar na maçã. Galera, eu estou super empolgada. Vi isso num filme e vou tentar. Bora lá! Oh não! Não, não, não! Uff! Workout! Agora é só trabalhar nessa maçã para que a mesma tire a casca e esteja completamente fatiada. O que deu errado? Come on, come on! Bora lá! Uff! That was close! Agora que conseguimos fatiar nossas maçãs, vamos colocar um pouquinho de canela em pó aí por cima. Tenha em mente que quanto mais canela você coloca, mais escuro será o creme da sua torta. Gente, é super simples. Mistura os dois e vamos lá pegar aquela massa que já está geladinha. Porque chegou a hora de amontar a nossa torta de maçã. E aí? Está empolgada, tá? Porque eu estou! Reserva um pedaço dessa massa para poder fazer a parte de cima da nossa torta. E com a outra vamos abrir para fazer o fundo. Galerinha, olha só como vai ficar fácil mover essa massa para a sua assadeira. Com a ajuda das mãos e dos dedos, vamos colocar tudo no lugarzinho. E com um garfo, estaremos fazendo furinhos. Está lembrado do detalhe de manter tudo gelado? Então, bora voltar essa torta na geladeira enquanto trabalhamos na parte de cima. Agora é simples, né galera? Bora colocar esse recheio dentro dessa torta. E aí, é só cobrir. Não sabe como fazer? Presta atenção! Estaremos te ensinando passo a passo. Enquanto aprendemos a fazer essa parte de cima, vem cá e me responde uma perguntinha. Já comeste torta de maçã? Quero muito saber! Me deixa aqui embaixo nos comentários. Agora para fazer essa torta ainda maravilhosa, veja só o detalhe aí do cantinho. Galera, vai fazer toda a diferença no look, no visual dessa torta. Então tira o seu tempinho para fazer esses detalhes. Vale a pena, porque toda comida é muito mais saborosa quando você come com os olhos primeiro. E para completar, estaremos pincelando o ovo aí por cima, para ajudar a dar aquela cor toda especial. Olha só que lindo! Agora é só levar ao forno, como manda as instruções na descrição desse vídeo. Depois de 15 minutos, estaremos cobrindo essa torta com papel alumínio para que a mesma não se queime. Voltando novamente ao forno para terminar de assar. Gente, essa casa está com cheirinho de quero mais! Mas não vamos parar nessa torta aqui, não. Fica até o final, porque vamos estar te mostrando um segredo maravilhoso, somente do Megan Taylor. Essa torta tradicional de maçã é uma das tortas mais famosas daqui dos Estados Unidos. Mas, Megan Taylor ganhou o concurso com a melhor torta de maçã dos Estados Unidos, pela criatividade e sabor. Então, estaremos te mostrando o vídeo aonde fizemos essa maravilha. O link de como fazer essa torta estará aqui na descrição desse vídeo. Agora, galerinha, se você gosta do Megan Taylor, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixa a sua curtida aí, porque estamos deixando aqui o nosso Sugar Splash! Até a próxima, see you next time!